Nós temos esse caso terrível que aconteceu, eu quero dizer para todos vocês que foi um livramento para as pessoas que estavam ali, que vejam só, tem áudio Fabiano, se tiver deixa para mim por favor, não tem né irmão, mas é uma gritaria, porque as pessoas saíram em mesa voando, pessoas sendo atropeladas, foi um verdadeiro Deus nos acuda, vejam só essas imagens que chegaram para nós aqui de Osasco, nós estamos agora nesse momento, pode colocar na tela aí viu Rafa, Osasco Plaza Shopping, o teto de Osasco Plaza Shopping desaba causando pânico e três carros, três ou mais carros, não sei, você estava lá já na hora? Ontem à tarde você estava lá? Meu Deus, nosso, meu diretor de imagens aqui o já, ele estava lá ontem no momento em que ocorreu então aí o desabamento, você estava próximo ao local aí ou não já? Mas próximo à praça de alimentação aí? É? Ele foi numa loja e de repente, segundo ele, ouviu um estrondo e a correria das pessoas, o cara não quer nem saber o que que é, o cara quer correr também né? O cara quer correr também, está certinho, vai ficar, pagar para ver? Mas vejam só essas imagens simplesmente impressionantes, feitas pelo nosso helicóptero, o helicóptero do povo aqui do SBT e o Marcelo Bittercourt está lá inclusive e vai trazer mais informações para nós, ou o Marcelo Bittercourt poderia ter sido uma tragédia tão grande quanto a de 1996, onde mais de 40 pessoas acabaram perdendo a vida aí nesse mesmo local, hein Marcelo? Bem-vindo ao nosso programa, meu irmão. Excelente dia para você, meu irmão Marcão do Povo, 42 pessoas morreram na véspera do dia dos namorados em 1996, começava a carreira naquela época e fazia a cobertura exatamente neste shopping aqui em Osasco, bem na região central de São Paulo. E ontem a tragédia poderia ser semelhante à que aconteceu em 1996, por muita sorte, foi um livramento, porque parte da laje da praça de alimentação veio abaixo. Já sabemos o seguinte de acordo com a Defesa Civil, havia uma clara boia, ou seja, um buraco de iluminação, isso há cerca de 10 anos. Foi construída uma laje em cima, uma laje com uma espessura fina. E o que aconteceu? Não se sabe qual foi o gênio, autorizou para que esse espaço fosse feito um estacionamento, ou seja, aumentasse o estacionamento. Cinco carros estavam estacionados ali, por conta de um vazamento. O peso, a falta de estrutura, isso era questão de tempo, era uma bomba relógio. Foi o que aconteceu ontem. Primeiro, um vazamento, acabou se infiltrando e vindo abaixo. Por pouco, um milagre. Automaticamente, como diz a reportagem, já foi interditado. O alvará de funcionamento aqui do shopping, já foi, o alvará foi caçado. Neste momento, Marcão, Defesa Civil, Polícia Científica, olha só, Defesa Civil, o CREA também aqui no local, por quê? Eles estão fazendo uma vistoria nos dois andares, no piso superior, onde há o estacionamento, inclusive, já foi cercada a área, nós conseguimos imagens aérea, foi cercada a área que houve o colapso. E também na parte de baixo. Eles querem saber o seguinte, se houve um comprometimento da estrutura. Eu estou aqui na parte dos fundos, por onde foi concentrada a entrada desses agentes da Defesa Civil, e também do CREA e também da Polícia Científica. No entanto, funcionários estão entrando pela parte lateral, de dois em dois, foi franqueada a entrada dessas pessoas para a retirada de seus pertences pessoais. Porque ontem, Marcão, como você acabou de mostrar aquela gritaria, as pessoas só quiseram salvar a vida ali, deixaram tudo para trás e saíram pelas saídas aqui, laterais, frontais, foi uma verdadeira correria. Nós conversamos com várias pessoas que estavam aqui, falaram, olha, parecia um tiroteio, parecia que estava explodindo, foi uma correria total. Portanto, hoje, a administração do shopping franqueou a entrada pela parte lateral de descarga, uma área de descarga, para que os funcionários vão até a loja e tenham acesso, não àquelas lojas que estavam diretamente afetadas, mas lojas que estão aqui na parte lateral. Só para você ter uma ideia, é lógico, a administração teve todo o cuidado e a preocupação de fechar a porta aqui para que nós não registrássemos o que está acontecendo lá dentro. No entanto, a preocupação deveria ser com a estrutura. Agora, quem está fazendo isso é a Defesa Civil. No entanto, a gente consegue mostrar, sim, aqui no final do corredor, à esquerda dá acesso à Praça de Alimentação e, sobre a Praça de Alimentação, o estacionamento, inclusive a área que foi afetada. Portanto, no momento, o alvará de funcionamento está cassado, está sendo feita uma vistoria. Tão logo eles terminem, a Defesa Civil, o representante da Defesa Civil, vai vir conversar aqui com a imprensa. Isso deve ocorrer já no início da tarde de hoje, para, a partir daí, entregar o laudo para saber se tem condições aqui de voltar ao funcionamento, pelo menos as lojas que estão ao lado. Um drama que essas pessoas estão passando. Funcionários que estão aqui, prestadores de serviço, não sabem se vão ter o emprego de volta, Marcão, porque as lojas estão completamente fechadas, o shopping está interditado e essas pessoas não têm parecer nenhuma. Por enquanto, muitas estão aqui na frente, sem saber quais serão aí o futuro delas aqui, se vão voltar a trabalhar ou se serão demitidas, Marcão.